Capítulo 2 Lago das Lágrimas Eis que dá o curiosismo, exclamou Alice para si mesma, sem perceber que estava errando na palavra. Ao perceber que começaram a aumentar o tamanho como as coisas que a gente olha através de um telescópio. Adeus, adeus meus caros pés, disse assim porque quando olhou para os pés, notou que estavam lá longe e tão pequeninos que quase se tornavam invisíveis. Meus pobres pezinhos, quem poderá agora fazer sapatos e meias para eles? Só mesmo uma pulga sapateira. Mas a distância entre minha cabeça e meus pés vai ficar tão grande que não vale a pena me preocupar. Que se arrumem como puderem, disse isso e logo se arrependeu. Não, não, tenho que ser gentil para com eles. Do contrário, também me abandonam e não mais me levarão para onde eu queira ir. E para agradar os pés, que deviam estar muito zangados, gritou bem alto, de modo que lá de longe eles pudessem ouvir. Quando chegar o Natal, ei de dar a vocês um lindo par de sapatinhos dourados. Ouviram? E começou a pensar como havia de ser para entregar a seus pés tão longe o par de sapatinhos dourados. Teria de mandá-los por mensageiro. E seria engraçado isso de a gente mandar presentes aos pés distantes. Havia de fazer um pacotinho muito bem feito com um endereço assim. Ilustres senhores, pé direito e pé esquerdo. Respeitáveis extremidades do corpo de dona Alice, com muitas saudades da mesma. — Arre! Como estou asneirenta hoje! — exclamou em seguida, caindo em si. Nesse instante, bateu com a cabeça no teto da sala, pois fora crescendo e estava agora com mais de três metros de altura. Lembrou-se então da chave. Tomou-a de cima da mesa e correu em direção da portinha. — Pobre Alice! Pôde tirar a chave de cima da mesa, mas, aumentada do tamanho como ficara, era-lhe de todo impossível passar pela portinha. Sentou-se no chão novamente e rompeu a chorar como da primeira vez. — Que vergonha! — disse em certo momento. — Tamanha moça a chorar que nem criança de peito. Pare com isso, pois você sabe que chorar nunca adiantou coisa nenhuma. Apesar do pito que ia passando em si própria, as lágrimas continuavam a cair-lhe dos olhos e breve formaram em redor dela um pequeno lago que tomou metade da sala. Estava nisso quando ouviu um ruído. Enxugou o rosto e voltou-se para ver o que era. Era o coelho branco que regressava esplendidamente vestido. Numa das mãos, um par de luvas e, na outra, um leque. Vinha, saracoteando e falando entre os dentes. — Meu Deus! Será que a duquesa não vai zangar-se com a minha demora? — No desespero em que Alice estava, lembrou-se de pedir socorro ao coelho e disse-lhe em voz baixa com toda a timidez. — Meu caro senhor! — Mas o ilustre figurão sobressaltou-se e, deixando cair as luvas e o leque, sumiu-se aos pulos na escuridão. Alice apanhou o leque e, como estivesse fazendo muito calor, pôs-se a passear pela sala, abanando-se todo o tempo. Enquanto isso, ia dizendo — Meu Deus! Como tudo me parece estranho hoje! No entanto, até ontem as coisas corriam como de costume. Quem sabe me trocaram por outra criatura durante a noite? Estudemos o caso. Será que sou a mesma Alice de ontem? Se não sou, então quem sou? Eis o grande problema. E começou a recordar todas as meninas com quem se dava, para ver se a havia trocado por alguma delas. — Cléo! Serei a Cléo? — Não, não pode ser. A Cléo tem cabelos crespos e os meus são lisos. — Também não posso ser a Zuleika, porque a Zuleika é muito burrinha e eu não me sinto tal. — Mas serei eu mesma a Alice de ontem? — Que confusão terrível! Vamos tirar a prova. Vamos ver se sei as coisas que sabia ontem. 4 vezes 5, 12. 4 vezes 6, 13. — Não, não. Com tabuada, a coisa não vai. Experimentemos a geografia. — São Paulo, capital, Turquia. — Londres, capital, Venezuela. — Está certo ou errado? — Está errado. Logo, eu fui trocada pela burrinha da Zuleika. E a Alice recomeçou a chorar. — Sou a Zuleika. Terei agora de viver naquela casa feia onde ela mora. E tomar pitos da professora por nunca saber as lições. — Ai, ai, ai. E chorou mais um litro de lágrimas. E já que sou a Zuleika, continuou. Ficarei para sempre dentro deste buraco. É inútil que a gente lá de cima me descubra aqui e me grite. Suba, queridinha. Se fizerem isso, perguntarei. Digam primeiro o meu nome. Digam quem sou eu. Porque se disserem meu nome certo, se disserem que sou Alice, então sairei daqui. Mas se disserem que sou a Zuleika, ah, então ficarei enterrada nesta cova toda a vida. E Alice, já cansada de estar no fundo daquele buraco, olhou para cima, ansiosa de ver aparecer por lá, alguma cara de gente que a avistasse e dissesse quem ela era. Nisto, olhou para as mãos e notou que, sem o perceber, havia calçado as luvas do coelho. Como pode ser isto? Exclamou, muito admirada. Como pude calçar estas luvas tão pequeninas? Querem ver que diminui de tamanho sem o notar? Dizendo isto, correu para perto da mesa, a fim de medir-se. E verificou que encolhera de novo e que estava com apenas sete centímetros de altura. E notou ainda que continuava a diminuir. Descobriu logo que a causa daquilo era o leque que tinha na mão, leque mágico, e jogou-o para longe, de medo de desaparecer totalmente. De que escapei? Murmurou ainda, assustada da repentina mudança. Mas, satisfeita por ver que ainda restava sete centímetros dela mesma e que agora poderia ir até o jardim. Correu então para a portinha. Mas logo reparou que esquecera de tirar a chave de cima da mesa, quando dispunha de altura para isso. De modo que estava tudo na mesma. Isto é, sem poder alcançar a chave e sem poder ir ao jardim. As coisas vão de mal a pior, disse. As coisas vão péssimas. As coisas vão... E Alice não pôde concluir a frase. Alice escorregou e caiu de costas no lago de água salgada que se havia formado com as suas próprias lágrimas. Sua primeira ideia foi que havia caído no mar. E, nesse caso, só poderei voltar para casa de que trem? Pensou consigo. Alice só fora uma vez na vida ver o mar. Quando bem pequenininha. E ficou para sempre com a ideia de mar que teve naquela ocasião. Mar era uma praia cheia de crianças brincando na areia, perto de fileiras de casinha, de banhistas e, lá atrás, uma estação de estrada de ferro. Mas, essa impressão de mar pouco durou. Alice logo percebeu que estava dentro de um lago de lágrimas, que ela mesma formara no chão, quando se fez grandona, qual uma giganta. Bem feito, exclamou. Quem me mandou chorar daquela maneira? Será muito bem feito que me afogue neste lago produzido por minhas próprias lágrimas. Que fim estranho! Creio que jamais aconteceu coisa semelhante no mundo, desde que o mundo é mundo. Nisto, ouviu um barulho na água e tratou de nadar na direção para ver o que era. Viu um animalão que, a princípio, lhe deu ideia de um hipopótamo. Depois percebeu que lhe parecia grande assim, porque ela estava muito pequena. E não era hipopótamo nenhum, e sim um rato que também caíra na água. Valerá a pena falar com este rato? Pensou Alice. É tudo tão extraordinário neste lugar, que com certeza este rato é falante. Como coelho. Vejamos. E dirigiu a palavra ao rato. Assim. Senhor rato, poderá dizer-me qual é a saída deste enorme lago? Estou cansada de nadar, ó rato. Alice achou que era este o modo correto de dirigir-se a um rato. Nunca fizera semelhante coisa. Mas lembrava-se que na gramática latina de seu irmão mais velho, que ela, um dia abriu, havia um pedaço assim. O rato, do rato ao rato, ó rato. O rato deitou-lhe um olhar cheio de curiosidade e piscou um dos olhinhos sem nada responder. Talvez não entenda a minha língua, pensou Alice. Talvez seja um rato francês vindo com Guilherme, o conquistador. Alice conhecia muito mal a história desse rei, que imaginava que fosse algum francês que ainda estivesse vivo e morando perto dali. Assim, repetiu a pergunta em francês e como só sabia uma frase dessa língua, que era a primeira de um livro de leitura, disse Está claro que não. Gostaria de gato você se fosse uma ratinha? Talvez não, respondeu Alice com amabilidade. Mas não se irrite. É que tem uma gatinha da qual nunca me esqueço e por isso não posso ter ódio de gatos. Deixe estar que um dia hei de apresentar-lhe minha gatinha Diná. O senhor vai ficar adorando os gatos se conhecer a Diná. Tão boazinha, tão macia, tão quietinha, continuou Alice, mais falando consigo mesma do que com o rato. Cheia de saudades que estava da Diná, e como rosna bem, rosna que nem música com toda a delicadeza, cada vez que a deito ao colo, perto do fogo, e lhe corro a mão pelo lombo. Gosta de lamber as patinhas e passá-las pelo focinho. Além disso, é habilíssima na caça de rato. Vendo que ia cometer uma imprudência, Alice tapou a boca para que a palavra não saísse inteira. E continuou, mas mudemos de assunto, senhor rato. Vejo pela sua cara que este assunto gatal não é muito do seu grado. Nós não falaremos mais da Diná. Nós, exclamou o rato, todo trêmulo ainda. Nós é um modo de dizer. Quem está falando desse horrendo animal é você, não eu. Portanto, esse nós está errado. Em minha família, essa palavra gato, ninguém a pronuncia. Faça o favor de não pronunciá-la outra vez, ouviu? Perfeitamente, concordou Alice, ansiosa por mudar de assunto. Falemos de... De... De cães, por exemplo. O senhor gosta de cães? O rato não respondeu. E Alice continuou. Perto de casa, há um cachorrinho tão bonitinho que tenho vontade que o senhor o conheça. É um fox terrier. De olhos muito vivos. Pelo comprido e sedoso. Muito crespo. Sabe buscar os objetos que a gente atira. Fica de pezinho no canto e mais coisas. Uma galanteza. Pertence a um chacareiro que vive a gabá-lo. E a dizer que nem por mil cruzeiros dá tão bom caçador de rato. Alice tapou a boca de novo ao perceber que ia pronunciar nova inconveniência. Mas o rato percebeu o que ela ia dizendo e afastou-se, nadando com quantas forças tinha. Alice nadou atrás dele, chamando-o com ternura. Volte, caro ratinho. Venha conversar comigo. Juro que não falarei mais nem de gato nem de cachorro, já que o senhor não gosta desses entes. Ouvindo tais palavras, o rato voltou e veio vagarosamente colocar-se de novo perto dela. Estava pálido de emoção. Assim pensou Alice. E mal pôde dizer em voz raivosa. Vamos para a margem. Lá contarei porque não posso ouvir falar de gatos e cães. Era tempo. O lago estava enchendo-se de bichos. Havia um pato, um ganso, um papagaio e até uma águiazinha nova. E mais bichos de pena e pelo. Por entre eles, Alice abriu caminho e nadou para a margem, seguida do senhor ratinho.